Esse vídeo é um conteúdo que estava perdido em um dos meus pendrives, hoje fazendo uma verificação achei esse material que foi filmado no dia 17 de fevereiro de 2014, segue para vocês essas informações Em prol do trabalho mesmo porque alguém precisa trabalhar, é isso galera E quando eu vejo ônibus, começo a refletir a vida, o quanto lutamos para chegar até hoje E aí você, imaginando de outro modo, passa a acreditar que dentro de cada ônibus Existem várias pessoas com várias realidades diferentes, propósitos, pensamentos, conceitos, preocupações, soluções, ideias, planejamentos, conquistas É isso? As pessoas visualizam ônibus, acreditam apenas que é um meio de transporte, mas vai muito além disso aí, tá? É uma cápsula do tempo que transporta sonhos, alegrias e tristezas Muita gente aí está viajando para realizar o grande desejo de conhecer um determinado local Ou até mesmo rever familiares, amigos Ação não recomendada galera, ultrapassagem Perigosa né? Começou na seccionada, já terminou na contínua, isso prova que o perigo Vem das ações dos imprudentes Mas eu não vou quebrar o meu raciocínio, a minha inspiração não Beleza? Então muitas pessoas vão rever os familiares, matar a saudade Outros viajando para solucionar problemas Aqueles que estão viajando para perspectivas, idealizações Então é isso aí galera O ônibus consegue comportar tudo isso aí Não é apenas um meio de transporte Uma estrutura física composta por motor Pneus, vidros, não Muito pelo contrário O ônibus se resume isso aí que eu falei Tá? E o mais bacana de tudo é entender que todos a bordo Abaixo de Deus dependem única e exclusivamente do condutor Que é o herói Beleza? Que é o guerreiro É isso aí O guerreiro se afastou um pouquinho para a esquerda Medida preventiva Considerando que o veículo do acostamento A qualquer momento Poderia se aproximar um pouco para o lado de cá E o fluxo em andamento recomendado é fazer O que o nosso guerreiro aí fez Dá uma sinalização para a esquerda De forma suave, sutil Ainda que você não vá mudar de faixa Mas é interessante você sinalizar Porque se você não fizer essa comunicação visual Quem está atrás pode não estar atento com a informação da frente E tentar fazer uma ultrapassagem com isso Ocasionando uma colisão de lateral Beleza? Então parabéns pelo condutor da Itapemerim São mínimos detalhes que trazem total diferença E quando há planejamento Há segurança Tá vendo? Vira e mexe eu estou falando aí nos vídeos Que emergência é consequência daquilo que nós não planejamos E essa é a realidade galera Que podemos evitar acidentes Desde a questão operacional Você fazer a manutenção preventiva E corretiva do seu veículo Envolve também a questão de você dirigir com segurança Respeitar os limites de tudo e todos E aí pronto Acredito que se todo mundo pensar de forma semelhante A paz começa a reinar nas estradas Esquecer o excesso de confiança A cada quilômetro A cada quilômetro aprendemos algo novo Vamos pensar dessa forma Enquanto isso estamos aí apreciando Esse G6 Marco Polo G6 Itapemerim Amarelinha de aço É o momento busólogo Que só aqui no canal Rotas do Nordeste Você acompanha com essa ênfase Com temas construtivos de grande utilidade pública Essa oratória simples ao entendimento de todos E eu agradeço a Deus por isso Tá bom? Aqui a simplicidade fala mais alto do que tudo Obrigado meu Deus por minha vida Por minha saúde Pelo meu básico conhecimento Pela minha básica capacidade De interpretação e comunicação Espero imensamente que tenham gostado Compartilha com os amigos Saudações E até os próximos vídeos Valeu!